Estou atrasado, então me perdoe, a câmera vai ficar travando um pouquinho mais Ela vai ficar balançando um pouco E eu não vou poder ir pela ciclovia, também tem essa Então, por favor, não me critiquem Bom, o segundo ponto é que eu gostaria muito de fazer um vídeo xingando os meus amigos marxistas Porém, surgem assuntos mais importantes para a gente falar Mas está na agenda ainda, eu vou fazer um vídeo criticando os marxistas logo logo Bom, outra coisa também é o vento Então, se o vento incomodar aí, foi mal Droga Bom, vamos lá Bom, próximo Bem, vamos lá, seguinte No meu último vídeo que eu postei O Pitacos do Palpiteira, ele fez uma Ele fez um comentário que eu achei muito interessante Que me causou uma reflexão Que é que em 2022 A disputa vai ser entre o Boulos e o PSDB E eu discordei dele Eu discordo Eu acredito que o Boulos não tem poder no interior do Brasil O PSOL, em regra Ele só é relevante Relevante em termos, né? Nas capitais Que tendem a ser mais Mais progressistas E já no interior de São Paulo Eles são praticamente inexpressíveis Vai passar uma motinha aqui, barulhento Então, dito isso Eu pensei em cenários Pra 2022 E pensei em três Cenários diferentes, tá? Então, seria o primeiro cenário O PT apoia o Boulos Ah, lembrando uma coisa, tá? O PSOL vai lançar o Boulos em 2022, tá? Então, isso é Com certeza vai acontecer Porque o PSOL, ele precisa de Candidaturas majoritárias Pra poder fazer deputado Então, isso é algo que vai acontecer Bom, beleza Então, vamos imaginar três situações Uma O PT apoia o Boulos Na Segunda opção O PT lança Candidato solo Solo, né? E vai Não apoia o Boulos e nem o Ciro Gomes E no terceiro cenário O PT apoia o Ciro Gomes Beleza? Vamos lá, então No primeiro cenário Com o PT apoiando o Boulos Provavelmente o Boulos vai pro segundo turno Com o Bolsonaro E provavelmente vai perder Beleza? Porque Como eu disse, né? O Boulos tem uma grande rejeição No interior de São Paulo No interior do país O PSOL não tem Uma agenda Que agrade aí O interior mais conservador do Brasil Beleza? Então, segundo cenário O PT lança Candidato sozinho Aí o PT e o Boulos Vão disputar Os votos Praticamente E possivelmente O Ciro Gomes Passa pro Segundo turno Com dificuldade Mas Talvez ele consiga Passar pro segundo turno E o terceiro caso É O PT Apoiando O Ciro Gomes E aí Com certeza O Ciro Gomes Passa pro segundo turno Porém Isso pode custar A eleição Beleza? Esses são os três cenários Que eu pensei Eu acredito Que o segundo cenário É o melhor pro Ciro Gomes Principalmente Se ele vier Com a vice Marina Se nós conseguimos Formar o Megazord De Ciro E Marina De vice E o PT Não apoiar o Boulos Aí os dois Vão ficar brigando Cara Isso seria Bem interessante Porque se o Ciro Conseguir passar Pro segundo turno Vai ser O cenário mais difícil Pra chegar no segundo turno Mas se chegar no segundo turno A gente provavelmente ganha Já O terceiro A terceira combinação Que seria O PT apoiar o Ciro O Ciro com certeza Iria passar pro segundo turno Só que isso poderia custar A eleição Então é isso Então essa aqui É a minha previsão Pra 2022 Lembrando que Eu estou em 2020 Eu estou fazendo Uma futurologia Então É isso Beleza? Bom galera Estou quase chegando No meu trampo Espero que vocês tenham gostado Da correria Desculpa O fôlego Falta um pouquinho Mas é isso aí Valeu Até a próxima aí Fui Hashtag Pedei Sai Tchau Tchau